A música vai cantar mais uma? Vamos lá então, música maestro! Amor em você é fácil porque você é bonita E fazer amor com você é tudo que eu quero fazer Amor em você é só um sonho que vem E tudo que eu faço é só um amor relatively Amor em você La, 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 la Uma, 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 uma doanko Não alguém me quer fazendo me sentir The colors that you bring Stay with me while we grow old And we will live each day a springtime Cause lovin' you has made my life so beautiful If every day of my life is filled with lovin' you Lovin' you I see the sun come shinin' through me If every time that we Ooh, I'm whole in love with you La, 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 la No one else can make me feel the colors that you bring Stay with me while we grow old And we will live each day a springtime Cause lovin' you has made my life so beautiful And every day of my life is filled with lovin' you Lovin' you Ooh, I see the sun come shinin' through me And every time that we Ooh, I'm whole in love with you La, 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 la Lindo essa música, viu? Gostou, Lá, veniu?